Vamos começar inspirando profundamente. Agora expire. Tire todo o ar dos pulmões. Inspire novamente. E expire. Inspire e expire. Mantenha sua respiração regular e natural. Observe seu corpo. Vamos relaxar o corpo. Contraia todo o seu corpo mais que puder. Contraia mais e mais. Agora solte o corpo. Deixe ele ficar pesado. Vá relaxando os músculos do rosto. Solte o maxilar. Relaxe os músculos do pescoço. Dos ombros. Do peito. Do ventre. Inspire fundo e expire. Respire fundo e expire. Solte as pernas. Relaxe os músculos das pernas e dos pés. Relaxe os braços e as mãos. Examine todo o corpo e verifique se ainda há alguma parte tensa. Relaxe os músculos das pernas e das pernas. Vamos mudar nossa maneira de pensar. Vamos mudar nossa maneira de pensar. Em vez de encarar o dia de hoje como uma sucessão de acontecimentos e atividades, pense nele como um momento de aprendizado. Um recomeço. Uma oportunidade de mudar e crescer. É essa visão positiva que ajuda a criar o nosso mundo. Tome consciência e olhe para a sua criança interior. Tome consciência e olhe para a sua criança. Veja como parece pequena e como se sente frágil. Como pode ficar assustada e insegura. Agora, acalme a sua criança, conforte-a, diga que você sabe que lhe deu pouca atenção durante muito tempo, que a repreendeu e censurou, mas que não quer mais fazer isso. Você pode prometer à sua criança interior que de agora em diante vai estar ao seu lado. Nunca mais vai deixá-la só. Sempre que ela precisar do seu apoio, dos seus conselhos ou da sua companhia, você estará disponível. Você sabe a importância do relacionamento com sua criança interior. Diga à sua criança o quanto ela é amada. Desta forma, ela vai se sentir valorizada e irá melhorar sua autoestima. Veja como sua criança se acalma. Fica em paz. Se sente segura e ri feliz. Ela brinca alegre com os amigos. E corre livre. Veja como aproveita tudo o que faz na escola. Estuda. Estuda. É criativa. Partilha o que tem com os companheiros. Cheira uma flor. Sobe em uma árvore. Pega uma fruta. Come com gosto. Em um balanço, ela sobe bem alto rindo. Corre para você. E lhe dá um abraço apertado. Agora, veja você e sua criança como duas pessoas unidas e saudáveis, vivendo em um lugar bonito e seguro. Vocês têm ótimos relacionamentos com seus pais, amigos e colegas. Em toda parte que vão, encontram alegria. São capazes de dar e receber amor com facilidade. Agora, veja o adolescente ou a adolescente que há dentro de você. Procure dar-lhe apoio durante esse confuso período que marca a transição da infância para a idade adulta. Tranquilize esse ou essa adolescente dizendo-lhe que é assim mesmo, mas que ele ou ela vai superar essas inseguranças porque tem todas as condições para isso. Visualize com amor a pessoa adulta que você é agora. Cumprimente-se por ser como é. Você sempre fez o melhor que pôde a partir do que recebeu em todas as situações. Invista em sua autoestima. Seu amor próprio e sua autoaceitação tornam mais fácil passar ao nível seguinte. Você é uma pessoa muito poderosa. Está dentro de você. Em sua mente. Em seus pensamentos. O poder de criar o tipo de mundo que quer para todos nós. Você tem poder. Agora junte os três. Criança. Adolescente. E pessoa adulta. Esta união consegue tudo. Vamos criar um mundo maravilhoso para nós. Pense. Onde você quer trabalhar? O que quer fazer? O que lhe dá satisfação? Onde e como quer viver? Visualize seu ambiente ideal. Visualize seu ambiente ideal. Veja. O que quer viver? 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 Veja o seu mundo. Um lugar maravilhoso onde todos têm dignidade e se sentem valorizados e seguros. Não importa a raça ou a nacionalidade. Veja as crianças. Veja as crianças bem cuidados e conscientes de seu valor. Não existem maus tratos. Veja as escolas empregando seu tempo precioso para ensinar às crianças temas realmente importantes. Doentes. Amor próprio. Como pensar e utilizar a mente. Se relacionar. Responsabilizar-se pelo mundo em que vivemos. Criar filhos. Lidar com dinheiro. E alcançar a realização de seu potencial. Agora veja os doentes se recuperando. Nesse mundo que você cria, as doenças ficam no passado. Os médicos sabem como manter as pessoas saudáveis e ativas. Dor e sofrimento desaparecem. Veja a transformação de hospitais em edifícios residenciais e centros de lazer. Nesse mundo não há crianças carentes, nem pessoas sem teto. Há emprego garantido para quem quiser trabalhar. E cada um pode se desenvolver de acordo com suas capacidades. Veja as religiões eliminando de seus ensinamentos os conceitos de pecado e culpa. E estimulando seus membros a expressar o Deus que há dentro deles. E buscar a plenitude no amor. Veja os governos realmente empenhados pelo povo. Veja a justiça e o perdão ao alcance de todos. Veja os negócios decididos com honestidade e clareza. A ganância não existe mais. Veja homens e mulheres incentivando uns aos outros a viverem com dignidade. A violência desapareceu completamente. Todos nós temos acesso a água limpa, comida saudável e ar puro. Vamos caminhar um pouco e sentir a chuva que cai. A chuva cai em seu rosto suavemente, refrescando-o. Agora as nuvens se afastam. Veja que lindo arco-íris se forma quando o sol volta a brilhar. Sinta o ar puro e fresco. Veja o brilho da água nos rios e nos lagos. Repare na vegetação. Lindas florestas preservadas. Flores, frutos e plantações à disposição de quem quiser. Reina a harmonia entre os povos. As armas são abandonadas e todos abrem os braços e os corações. Veja as condenações e preconceitos perdendo a força, desaparecendo. Veja as fronteiras sendo apagadas, a separação deixando de existir. Veja todos nós como um só povo, verdadeiros irmãos e irmãs unidos pelo amor. A fome é inaceitável e todo sofrimento acaba. Do nascimento à morte, todos vivemos com harmonia e dignidade. Veja nossa mãe terra serena e unificada. Os fenômenos naturais são cada vez mais suaves. A terra suspira aliviada. Reina a paz. Agora pense no que você gostaria que acontecesse no planeta. Use sua mente. Projete seus pensamentos e ajude a criar um mundo novo. Ao manter em mente estas ideias, você contribui para criar o mundo que todos nós merecemos. Você tem poder. Você é importante. Você é uma pessoa única. Como são preciosos a criança, o adolescente e a pessoa adulta que existem em você. Que preciosidade você é. Seus pensamentos são uma energia poderosa. Vá em frente e faça o que puder para transformar seus pensamentos em realidade. Por você. Por sua criança interior. Por todos os habitantes do planeta. Paz e harmonia. Segurança e confiança. Saúde e integridade. Saúde, abundância e fartura. Tudo de bom para todos. Agora e para sempre. Assim seja. Saúde. Saúde e integridade Saúde, amanhã em frente. O que é o que é o que é?